Natural de Itabaiana, o advogado e professor Ricardo Sérvulo veio para João Pessoa ainda jovem. Aqui constituiu carreira como advogado, formou família e criou vínculos fortes com a cidade. Na tarde de ontem, ele tornou-se oficialmente cidadão pessoense. Vim de Itabaiana para João Pessoa e daqui fazer carreira, estudar, fazer família, ter agora um filho pessoense da Gema e depois de ter esse filho pessoense, agora me torno cidadão pessoense. Em cada recanto dessa cidade, onde eu, menino, moço, convivi e que parecia uma cidade tão distante, e hoje começo e faço parte e integro hoje a cidade de João Pessoa. Os cheiros, os sabores, as cores e os recantos de João Pessoa, com certeza hoje tem outros contornos e outras cores são dadas a partir do momento que, mais do que nunca, agora eu sou pessoense. Familiares e amigos do homenageado prestigiaram a sessão solene proposta pelo vereador Marco Antônio. Ricardo é um camarada que tem muito serviço prestado à cidade de João Pessoa. Ele, tanto no direito como também pelos trabalhos que exerceu já, as pastas que assumiu. Então, é mais do que justa essa homenagem. E eu estou sendo apenas um vetor dessa honraria de João Pessoa ter esse filho agora oficialmente na cidade. Os vereadores Lucas de Brito e Elisa Virgínia também participaram da sessão.